É que eu tinha planejado falar disso, dos agrupamentos, depois de falar das expressões assertivas que estão aqui, também são palavras reservadas e que não executam comando nenhum, elas são o comando executado. E elas fazem o que? Elas fazem avaliações de expressões que são afirmações. Então vamos a elas. Limpar novamente. O que faz esse tipo de avaliação é um comando escrito desta forma aqui, test. Tá certo? É o comando test. O test avalia expressões assertivas, afirmações. O bash tem a sua própria implementação do test que é feita com os rochetes duplos na forma de um comando composto. E aqui dentro eu escrevo uma afirmação. E para escrever a minha afirmação eu utilizo operadores. Os operadores que eu utilizo aqui são os mesmos que eu utilizaria no comando teste, só que com alguns outros operadores de uso específico do bash. Que tipo de operadores seria esse? Ora, nós temos var, não temos? Se eu expandir var aqui agora, eu não vou ver nada. Porque da mesma forma que a expressão aritmética, eu não vejo o resultado da avaliação. O que eu vejo é o meu comando terminando com sucesso ou erro, caso a minha afirmação seja falsa ou verdadeira. O que eu posso verificar aqui então é o estado de saída deste meu comando. Olha ali, de novo, expandindo a interrogação para ver qual foi o estado de saída do último comando. E deu zero, sucesso. Significa o que? Bom, por padrão o operador utilizado neste comando é o "-n". Que serve para que eu possa afirmar que a expansão ou a string, o valor que tem aqui em seguida, não seja uma string de comprimento zero. Ou seja, é uma string vazia. Ela não é vazia. Então, eu gosto de usar o não é vazia, ou não é uma string vazia, não é zerada, porque lembra o "-n", de não é. Não é vazia. Então, se aqui der alguma coisa diferente de uma string vazia, a minha afirmação é verdadeira. E a gente pode usar, inclusive, o nosso operador de encadeamento condicional. Não vamos ter preguiça. Nós podemos até chamar de operador se sucesso, para garantir a execução do comando seguinte, se o anterior terminar com sucesso. E aí eu faço aqui, ó. Eco, verdade. Ora. E posso utilizar o operador barra, barra, o operador de encadeamento condicional, se erro, se o último comando executado terminar com erro. Então, beleza. E aí eu vou dizer mentira. Isso me referindo à avaliação feita pelo comando teste. Tá certo? Então, aqui, ó. Eu tenho verdade. Isso significa o quê? Que eu tenho um valor true à minha disposição? Não! Significa que o comando saiu com sucesso. Só isso. Esqueçam valores true e falso, verdadeiro e falso. Isso aqui é estado de saída. É comando. Não tem valor sendo passado adiante. Tá? Da mesma forma que se eu tentar expandir uma variável chamada, sei lá, xxx, que não existe, não está definida e, portanto, não vai expandir nada, eu vou ter ali mentira como resultado. Tá? Mas, ao mesmo tempo, eu posso verificar o contrário. Eu posso usar um operador para afirmar que essa expansão vai resultar numa string vazia. E aí, ou uma string zerada, para vocês lembrarem do operador, que é z. Menos z. Eu estou afirmando que essa expansão vai resultar numa string vazia. E aí, ó. É verdade. Tá lá. É verdade. De fato, você acertou. E, por isso, eu saí com sucesso. Sucesso. Eu comando teste e terminei com sucesso. Tá? E o que mais que a gente pode dizer aqui? Ó. Uma outra coisa que eu posso verificar, se a minha variável está definida ou não. Vamos ver se a minha variável está definida ou não. Vou pegar aqui. E aí, não é expansão. É o nome, né? Não posso expandir uma variável e esperar que ela seja avaliada quanto à verdade ou não da minha afirmação. Eu estou afirmando que a variável var está definida. E é verdade. De novo. Assim como eu posso chegar aqui e verificar se a variável xxx está definida. E é mentira. Ela não está definida. Eu estou afirmando que está definida. Ela não está. É mentira. Se eu é mentiroso. Entendeu? Então, esse aqui, isso é o que a gente chama de expressão assertiva. Expressão afirmativa. E não o que está no manual, que me dá vontade de esganar quem escreveu esse manual. E aí, ó. Help, teste, que é onde a gente vê esses operadores comuns a todas as formas do comando teste. Lá no comecinho, olha o que está escrito. Avalia uma expressão condicional. Que diabo de condicional? Como uma expressão pode ser condicional? Expressão condicional. A única expressão condicional que a gente consegue imaginar é aquela expressão ternária. Que existe em algumas linguagens onde o valor da expressão pode ser uma coisa ou outra. Aqui não. Aqui a expressão é a avaliação de uma afirmação. Você vai ter verdadeiro ou falso de acordo com, claro que condicionalmente, a verdade ou não da sua afirmação. Mas o resultado dela não tem nada a ver com condição. É simplesmente uma avaliação qualquer. Porque toda expressão vai ser avaliada como verdadeira ou falsa em última análise. Se você pensar bem, como zero ou um. Toda expressão é condicional se você quiser usar essa palavra. Qual é o resultado da expressão 2 mais 2? Depende. 2 mais 2 dá 4. Mas se eu fizer ali 2 mais 3 vai ser 5. Então a expressão sempre será condicional. Não existe isso. Está absolutamente errado isso. E aqui está a lista de operadores, por exemplo, para trabalhar com arquivos. Está certo? Temos operadores para trabalhar com strings. E olha que interessante. O sinal de igual, o operador igual, um só, dentro do teste, vai ajudar a gente a afirmar que a string 1 é exatamente igual a string 2. Exatamente igual. Não há um padrão, não há uma coisa assim de semelhança, nada disso. Apenas são duas strings iguais. E outra, não é comparação de números. É comparação de strings. Comparações numéricas a gente faz com palavras aqui, com esses operadores aqui. Eq, que é equal. Ne, não é igual. Not equal. Lt, menor do que. Le, menor ou igual. Gt, que é maior do que. E Ge, que é maior ou igual. Então, esses são os testes, as comparações aritméticas. E ainda temos a opção aqui de trabalhar, aí sim, olha só, comparações lógicas e fazer operações lógicas com as expressões e ter outros resultados. Vai ser verdade a minha afirmação se eu fizer aqui uma expressão resultar e verdadeira e a outra também. Aí tudo é verdade. Se eu estou usando o operador end, aí vai ser avaliado como verdade a minha afirmação. E o meu comando sai com sucesso. O oposto, né? De uma das duas expressões, basta uma delas ser verdadeira para que tudo seja verdadeiro, a gente consegue com o operador or, né? Que eu traço o or e assim por diante. Dá uma lida aí que manual tem muita coisa. O mais importante é você entender que essas comparações aqui, de igualdade, diferença, né? E menor e maior, é em relação a string. O menor aqui, inclusive, e o maior, é para definir que string, a string 1 ou a string 2, né? Aparece primeiro num dicionário. Então, se eu estiver classificando essas palavras, essas strings, qual delas apareceria no primeiro dicionário? Se for para afirmar que a string 1 aparece antes, eu uso o sinal de menor. Se é para afirmar que a string 2 aparece antes, eu uso o sinal de maior. Então, isso não tem nada a ver com comparação numérica. Numérica, repetindo, é aqui embaixo. Mas e se tal, o comando teste? Não tem Q, porque eu não tinha... Eu não estava no help, no man, eu estava no help. E dei Q para sair dele. Beleza. Mas e esse tal de comando teste, né? Que eu falei com você que é o comando POSIX para isso tudo, né? Enfim. E, inclusive, nós vimos o help dele, né? Não vimos o help do... Aliás, vamos fazer isso agora. O help do comando composto colchete colchete. Dá para ver também o help dele. E a mesma coisa. E ele só contém aqui as expressões adicionais, as avaliações possíveis que a gente pode fazer quando está usando a versão do bash, né? A implementação do bash. Então, nós podemos agrupar expressões para mudar até a precedência da avaliação. Negar expressões internamente com a exclamação. Nós podemos usar os operadores E, E e barra, barra. Olha aqui eles aparecendo de novo. Só que aqui dentro, aí sim, eles são operadores E e O. Aqui eles são operadores lógicos. E não fora. Porque aqui dentro não é um comando. É uma expressão, gente. Entende isso. Comando é o que acontece... Tudo isso é um comando, mas aqui não são argumentos. Não são outros comandos, não são comandos encadeados. Aqui é a expressão. Expressão representa valor. Beleza. E quando os operadores... Enfim, o igual, igual entre cena e esse igual tio. E o igual, igual vai permitir que a gente compare uma string com um padrão de uma string. Como assim padrão? Então, eu tenho aqui... Deixa eu ver... Algo que possa ser usado como um padrão. Ah, eu vou criar aqui mesmo. Deixa eu só limpar. Eu vou criar do zero aqui uma ideia dessas. Repara isso daqui, ó. Eu tenho uma palavra... Teste. Tá certo? E eu estou afirmando que ela segue o padrão T asterisco. Então, vou botar de novo apenas o... Igual, igual... O EE. Para ver que sucesso ou erro. Tá? Então, eco sucesso. E repara, sucesso. Porque T asterisco é um padrão de formação de nomes de arquivo, tá? E isso pode ser usado para comparar essas duas... Essa string aqui. Para ver se existe um casamento com esse padrão. T seguido de qualquer quantidade de caracteres. Então, tá lá. T seguido de qualquer quantidade de caracteres. Se eu colocasse aqui, por exemplo, que termina em A, aí eu não tenho sucesso. Não imprimo nada porque eu não coloquei a opção de executar algum caso desse erro. Mas o A, ali no caso, já faz com que o teste não case como padrão. Mas se eu puser testa, aí eu tenho sucesso. Porque casou como padrão. Tá? Então, com dois sinais de igual, nós temos a comparação de uma string, à esquerda, com um padrão à direita. Tá certo? E aqui vale todos os metacaracteres da formação de nomes de arquivos. Aquelas expressões aritméticas nós já acabamos vendo anteriormente, né? Eu acho que até ficou bastante claro o que acontece. A gente vai voltar a falar dela quando a gente for falar de expansões, tá? Nas expansões a gente vai falar dessas expressões aritméticas de novo. A gente vai voltar a falar dela quando a gente for falar de expansões aritméticas de novo.